O skate é uma modalidade que tem tido um crescimento enorme, não só no número de praticantes, como também tem sido responsável para que mais jovens pratiquem desporto em Cascais e tem sido reflexo disso. O nosso concelho existe de inúmeros equipamentos onde é possível praticar, neste caso, o skate. E não é por acaso que temos muitos jovens do nosso concelho que representam ao mais alto nível, não só o país, a nível da Seleção Nacional de Skate. E termos aqui a possibilidade de ter a Liga Pro Skate é dar todas as condições para que estes jovens tenham aqui na sua casa um cenário único, mas também que todos os atletas de todo o país venham até Cascais. É sempre bom indo por cima perto da minha casa. Ganhei a primeira etapa, esta foi a segunda, temos mais duas pela frente. Vai ser continuar a treinar e ver se consigo acabar o ranking em primeiro lugar. É assim, ano para ano, acho que o skate cresce imenso, está a ver mais patrocinadores, muito mais oportunidades para o skate. O skate também neste momento é um desporto olímpico, acho que há muito mais minutos a andar de skate e acho que só é bom para a juventude sair de casa e tornar-te ativo. E aí E aí E aí